Galera, hoje eu vou filmar, colorindo os cabelos com a tinta RB Com essa tintura Ela é um vermelho que demora mais pra desbotar O cabelo tá bem crescido E a raiz dele tá... já nem tá mais vermelha, tá marrom Daqui pra baixo tá bem vermelho e aqui tá meio marrom Então a gente vai pintar pra igualar toda a cor Aqui nessa parte que tá mais escura Eu uso a tinta com água oxigenada de 30 volumes E depois de um tempo de pausa aí eu puxo pras pontas com água oxigenada de 20 Então é isso, quando eu passar a tinta aí eu mostro aqui o resultado pra vocês Bom gente, terminei de passar aqui na raiz a tinta Agora eu vou esperar 20 minutinhos e vou puxar pras pontas Aí eu vou preparar mais um pouquinho de tinta com água oxigenada de 20 E um pouquinho de creme que as pontas vai ser só pra matizar E vai ficar tudo da mesma cor quando secar Então é isso aí Agora que eu terminei de passar a tinta no cabelo todo Só esperar mais 20 minutinhos Aí depois lava, hidrata, seque e passa a chapinha Depois eu volto aqui pra mostrar o resultado pra vocês Então galera, esse é o resultado final de mais um trabalho O cabelo vermelhinho Da raiz até as pontas Tudo da mesma cor, sem mancha Com brilho Depois eu vou fazer um vídeo novo Ensinando como cuidar de cabelos vermelhos Pra que ele dure mais tempo a tinta Então é isso aí galera Um abraço e até mais Um abraço e até mais Um abraço e até mais